Andando aqui pelas ruas, desse lugar tão diferente que é Bali, na Indonésia, e vendo essas pessoas tão diferentes de nós, com esses costumes, a criança indo para a escola, o hábito de ir ao templo todos os dias, me fez pensar por que é que eu nasci brasileira? Por que é que eu nasci nessa família que eu nasci e tive essa história que tive até hoje? Será que eu pedi para isso? Oi, pessoal. Então, você pediu para nascer? Eu, particularmente, meu ponto de vista, eu acredito que sim. Porque a nossa história, a nossa biografia, é algo tão especial e individualizado para cada um, parece costurado à mão, roupinha costurada à mão, especialmente para você, com o objetivo de te conduzir a exatamente onde você está agora. Não tem absolutamente nada de errado. Eu tenho estudado, desde a adolescência, muitas filosofias, muitos caminhos de compreensão da vida, do mundo, religiões, filosofias, etc. E uma delas que eu gosto muito, que é a antroposofia, que fala da biografia, diz que num dado momento da nossa descida à terra, o eu, a sua consciência, se depara com a perfeição, se depara com o ser humano perfeito, nosso modelo, o eu crístico. E nesse momento, a consciência tem a opção de penetrar no eu crístico e sair da roda das encarnações? Ou não? E o não é quando ela olha para aquele ser tão deslumbrante e diz, não, eu ainda não consigo passar através deste coração, porque eu preciso me aprimorar mais para me identificar 100% com o Cristo. Então, essa consciência escolhe uma nova experiência terrena, como um ator que escolhe mais uma vez um outro personagem dentro de um filme, dentro de uma novela, para viver as experiências daquele personagem. Então, segundo a visão da antroposofia, a gente vai passar por diversas esferas. A gente vai escolher a roupa da nossa personalidade. Por exemplo, a gente vai fazer escolhas a respeito do seu mapa astral, das suas características zodiacais. Aí a gente vai passar por um outro local cósmico e a gente vai escolher características do nosso caráter, que tem a ver com como você lida com as outras pessoas na vida, que tem a ver com os planetas, também um pouco com a astrologia. Depois a gente desce mais, chegando mais próximo da Terra, e escolhe a roupa do nosso corpo, da nossa saúde, um pouquinho de como o nosso corpo se comporta. Isso se chama temperamento. E daí, mais próximo do momento da encarnação, depois que você fez toda essa escolha aí a respeito do seu personagem, você vai ver onde você vai colocar esse personagem no nosso planeta Terra. E olha só, você podia ter nascido uma dessas pessoas aqui de Bali, e a sua vida seria completamente diferente, porque os costumes são outros, a língua é outra, e tudo é realmente muito diferente de nós. Tchau! 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 Mas você escolheu nascer aí onde você nasceu, com essa família que você tem, com essa condição socioeconômica, e tudo o que você viveu até agora. E você pode até me falar assim pra mim agora, mas Kátia, tô numa situação horrorosa, tô em depressão, tô em crise de ansiedade, tô vivendo altos e baixos da minha vida, tá um horror. Como você diz que isso é o melhor que pode acontecer comigo, e eu escolhi estar passando por isso aqui, e nascer nessas circunstâncias? Olha, dois dos meus professores espirituais, a Byron Katie e o Eckhart Tolle, tiveram a mesma experiência. Então, em outros vídeos, tem a série aí dos iluminados, que eu conto como que eles chegaram aonde eles estão hoje, que você vai ver onde eles estavam, num estado profundo de depressão, num estado profundo de desequilíbrio emocional e mental. Porque, gente, isso aí que você tá vivendo é uma experiência. Essa experiência é orquestrada pelo sagrado, pelo divino que te colocou aí agora, pra que com essa experiência você dê mais um passo em direção ao seu lar, a quem você é. Um ser espiritual eterno, sagrado, amor puro, vivendo a experiência terrena. Portanto, agradeça por cada pequena coisa que aconteceu com você até hoje, por cada pessoa que apareceu na sua vida até hoje, porque tudo isso só te conduziu ao bem, só te conduziu aonde você precisa estar. Toma um tempo agora e agradeça pela sua escolha, agradeça por toda a força espiritual que te conduziu até aí, agora, porque isso certamente é o melhor. A gente não sabe o que é o melhor pra gente, mas a inteligência cósmica certamente sabe. Se você está curtindo o nosso canal, faça aqui a sua assinatura do canal, se inscreva, acione o sininho de notificação, dê um gostei aqui no vídeo e conta pra mim o que você está achando das minhas experiências de viagem que eu estou compartilhando com você. Um beijo, até o próximo!